Bora, tentar procurar outro adversário, perdemos 2-1, estava pertinho de empatar no final do jogo, mas não é fácil, se empatar-se conseguia a manutenção na oitava jornada, bora, encontramos um adversário, rezar que não seja adversário top, ah, está bem, está, overall 3024, ah, bem, está, olha, o Vinícius já tem ali, 22, faço ideia aqui para que o homem tem, e está na 7ª Liga, na 7ª Divisão, deixa lá ver se aparece sobre a equipa do homem, e não é só ver, mano, Sporting, definitivamente a team that seems awkwardly mobile, their exploits so far this season have granted them the chance to prove just that, and with plenty of games left, this is a test that they ought to pass with flying colours, but, of course, their opponents have ambitions of their own, and we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect, he's had a chance, what the fuck, mano, o gastei o alemão, Vinícius é um alemão, ah, well, vc o Allem Oh, Arlen, Mimba P. Oh, man. Júnior, Laima, isso é uma boa alerta, Bopsy vai para trás e ganha o balão, esse é o primeiro passo, Messi, não é o passo mais acerto, mas aqui é o Messi, o que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? . 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 E agora pitou fogo mano, este árbitro está de comprar mano. E agora pitou fogo 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 mano. E agora pitou. E agora pitou fogo mano. E agora pitou fogo mano. E agora pitou fogo mano. Penalti. Penalti mano. E agora pitou fogo mano. E agora pitou fogo. E agora pitou fogo. E agora pitou fogo. E agora pitou fogo. E agora pitou fogo mano. E agora pitou fogo. Tua promoção foi decidida, podes soltar, ok, mais 5.000 gps, mais Divisão mais elevada alcançada na fase atual Em três jogos subimos para a sétima Sétima Liga pessoal Começou uma nova ronda, vais precisar de nove pontos para subir a divisão Ai mano cada vez está a ficar mais difícil mano Isto está nove pontos em dez jogos e cinco pontos para manutenção na Liga Pessoal vamos ficar por aqui, espero que tenhas gostado deste conteúdo Aqui de EFootball 2024 Já sabes, se fostes novo e chegaste agora aqui ao canal André Gamer Peço-te de subscrever-te, deixa o teu like, deixa um comentário no canal Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e pelo vosso carinho Estamos aqui rumo aos 2.000 inscritos e tentar chegar às 4.000 horas assistidas Muito obrigado a todos, espero por ti no próximo vídeo aqui no canal Até à próxima e fui!